Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. Hoje é sabadão e vou mostrar um pouquinho pra vocês como que foi a sexta-feira da Fernanda, que ela fez aula de natação, depois ela foi no aniversário de uma amiga e foi muito legal, foi Alice no País das Maravilhas e é isso, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da festa e depois a gente vai no mercado e hoje tem exposição de carro antigo na igreja também, vou levar vocês comigo, deixem o like, se inscrevam no canal, gente vai dar 11 horas da manhã, a Fernandinha veio tão cansada da festa que ela tá dormindo ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é só ver o que você fez aí no rosto é uma borboleta? vem cá, espero passar alguma coisa e cebola aí, vê? cebola gostosa, nossa cebola mais gostosa do mundo agora a cebola tô brincando, pode comer não tá filmando, a mamãe tá colocando um negócio pra mim assistir ficou legal isso aí não quero que filme filmando só com a maquiagem papai, não filma não tô filmando esperando entrar o jogo chegamos aqui na exposição de carro antigo vai lá, Fê, pra tirar uma foto acho que não pode subir, Fê, tira do ladinho pode? pode subir tá parecendo o Pablo do Silvio Santos lindão o táxi a Fê gostou desse ah, tem um negócio de abastecer ali, né ai, que lindo esses, hein? não sei o nome desses carros não, gente queria saber o nome pra falar mas eu não sei eu tenho um monte de foto desses carros meu avô era mecânico a Vespa lindona, hein? olha que linda essa, Fê a Vespa, olha que linda não pode passar as cordas, tá? quer tirar foto aí? olha essa aqui que bonita vem ver, Fê eu não sei o nome de moto lindona, hein? bonito, né? tá, um toque olha que fica lindo tá, τουói, né? ói, se encostada ói, na ver ói, fe, se encostada ói, velocidade é, ói ói, é, ói ói, ói Sem nome de carro nenhum, e bem que eu queria falar pra vocês o nome, mas não sei. Tem escrito aqui, ó. Bonito, hein? Parece o meu carro da Barbie que eu tinha. Parece carro de filme, né? Estamos muito felizes de retornar aqui com as novas e ver amigos, parceiras, e você que não nos conhece, não perdeu muita coisa, nós vamos assistindo nas redes sociais como Vini Graça no YouTube, Vini Graça no Facebook, Vini Graça no Discord, Pai e também no Instagram. Nós somos uma banda de boa notícia, nós somos uma banda de boa notícia, nós somos um dos lugares que nós temos, são mais e mais que a gente dá uma mensagem aí do Jair. Vamos ao som! No meio da época que eu falava que quando eu crescer eu vou ter um opala. Bonitão, hein? Vamos lá atrás. Caramba! Copinho, hein? O que ele de trás lá é bonitão também. Não sei o nome dela, ó que lindo. Parece o do Heartland. Não sei o que ele de aí para me, certinho, que é isso. Beleza! Beleza! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Agora, agora, agora... é a tristeza para a alma é a fé que está patada é oi que é a batalha é oi e oi é oi e oi Nossa, eu queria essa Kombi pra mim Agora eu preciso caçar a Fernanda Não sei onde ela tava, tá com o papai Mas ela não deixou eu olhar os carros Aí eu tava aqui perdidona Querendo ver os carros Aí eu pedi pro papai ficar um pouco com ela Agora eu vou procurar eles, né Muito legal os carros Eu adoro E a Fernandinha tá aqui, ó Ela não deixou lavar o rosto dela desde ontem na festa É que o cara te chamou ali O rapaz te chamou ali dos carros Chamou ela de Pablo Falou que ela tá de Pablo Sabe quem é o Pablo? Ele pinta o rosto assim pra cantar Como que era o nome do programa lá do Sigo Santos? Era show de caloros? Como que era? É, acho que é show de caloros Que tinha o Pablo, que ele cantava Dança da sua cabeça Dança da sua cabeça Fernanda veio na festa pra comer É Ficou atrás de ver as barracas de comida Em vez de ver os carros Isso tá gostoso Isso aqui foi a que a Fernandinha mais gostou, ó Não, Fê, não mexe o rolante, filha Não pode O rapaz falou que é desse filme aqui, ó Broto legal Legal e essa exposição Eu tava tentando lembrar o nome, ó É lambreta Fernandinha amou, acho que foi o que ela mais gostou Na exposição de carro Antigo Bonito, hein? Vamos ver por dente como que é Não dá pra ver muita coisa O papai falou que era o carro do filme do Will Smith Fala aí, papai Que filme que é que você falou que é esse carro? O seriado Ah, o seriado Falei filme Carro de seriado, aí, ó Bonito, hein? Olha esse aqui Olha a cara, mano Olha a cara, vamos ver Nossa, olha essa cara Que show, hein? É todo ruim Olha lá dentro, Paulo Faltou um diplomata, né? Aquele é diplomata? É Vamos ver se dá pra ver alguma coisa lá dentro Olha a curiosidade Olha esse rolante Lindo, hein? Nossa, a mamãe curte os carotinhos, viu? Vamos ver O papai é mais alto Vamos ver se a gente consegue filmar a Kombi lá dentro Nossa, a mamãe curte os carotinhos, viu? Nossa, a mamãe curte os carotinhos, viu? Se a gente consegue filmar a Kombi lá dentro Nossa, a mamãe curte os carotinhos, viu? Então, como normalmente vai Europeans Não apertam a Kombi lá dentro É tudo isso É todo isso Tudo isso É o Guerra E o dono da Kombi, deixou a Fernanda entrar, ó. Vem cá, ó. Vem tirar a vela aqui dentro, ó. Como que é? E aí, aprendeu, Fernanda? Tá dirigindo? Que bonita essa Kombi, hein, Fernanda? Isso aqui não faz o colégio, viu? É, só finge. Só finge. Pode fingir, eu tô indo na praia. Pode? Com o Scooby-Doo. Pode virar aí, fora? Não mexe em nada, tá? Na marcha, nada. Não, tira depois a foto do Kite, assim, manda pra mim. Ó, cuidado que é alto, Fê. Didi vai te tirar. Ela andou de guincha esses dias. Não pode, Fê. Não bate a porta. Oi? Chegou na praia? Então vamos descer. Quer que eu tire uma foto com ela lá? Tchau, 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 tchau.